Opa, esse aqui é vídeo. Esse aqui é vídeo. Salve, Odinha. Salve, chat. Esse aqui é meu setup. Não posso mostrar o que tá do lado esquerdo, que é coisa de trabalho. Mas, esse aqui é meu setup. Monitor de 240 Hz. O HD. Tem o... o throttle pro simulador de voo. Teclado mecânico. Tem o manjo. Raquete pra matar os mosquitos. Esse aqui é foda. Tem muito mosquito. Mouse do trabalho. Mouse do PC que eu me divirto. E aqui é o PCzão. Tudo isso pra jogar Microsoft Flying Simulator. Um Ryzen 5600X com uma RTX 2070 Super. 32 GB de RAM. Caralho! É isso. É o Mute. O Mute? Tá pago. O Mute tá pago, rapazinha. Tá pago. A gente nem financiou. Pagou a vista. Ele falou, tá pago. Não fez nem 12 vezes. Abraço. Valeu. Tamo junto, velho. Tamo junto aí. Mas, mano, quem que foi esse... Aí é o setup aí. Ó o setup. Quem que foi? O Luiz. Mano, Luiz. Brabo demais, Luiz. É isso, velho. Mais um aí. Deve ser deve, né? Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro. Vamos ver. Vou dar uma speedrun aí que tem bastante ainda. Setup do estudo focado, tryhard e da gameplay. Conteudista. Cadeira de plástico do bar pra fazer jus ao título de cu de ferro. E moseque sempre do lado pra tancar a diarreia. Enquanto isso, você joga simulador de nave especial e gastou 5K em uma queco. Queco? Não é 10. Não é 20. São 30 meses te dando sem parar. Aqui você já... Aqui ele foi desmascarado. Porque ele botou essa cadeira sendo que ele tem uma cadeira do escritório do lado. Brincadeira esse cara aí, velho. Não, já foi desmascarado já, pô. O cara tem uma impressora que voa. Caralho, é verdade, mano. Olha, impressora que voa. TV Zona 4K Full HD. Tá aí, mano. Tem mais uma foto dele? Tem, tem mais uma aí, ó. Nossa senhora. Ventiladora ali, ó. Pra dar um gás. Tá aí, Eduardo Liborio. Setup da impressora que voa, velho. É, eu acho que o que eu investiria aqui, eu ia falar numa cadeira. Mas você já tem já. Uma que é ok, né? Não é uma DT3 no Eudismo, mas já tá suave. Esse mouse do Transformers aqui, irmão. Ou você faz ele virar um carro, mano. E vai dirigindo pela cidade ou você troca ele. Porque isso aí já foi, mano. Esse mouse gigantesco aí com 50 botão, velho. Tem que jogar com as duas mãos assim, ó. Tá maluco, velho. Mas tá bom, tá bom o setup. Tá indo. Tá indo bem, tá indo bem. Hoje os setups estão bons, né, rapaziada? A galera tá bem, velho. Eu que feliz que veio os iodistas evoluindo no setup, velho. Eu acho que vai chegar num nível que daqui... Daqui 10 anos todos os iodistas vão mostrar. Esse é meu setup. Aí vai ter um cara que vai ter uma casa que gira. O outro vai estar em... Mano, ele construiu um avião com setup. O outro, mano, construiu uma casa e ele fez uma casa de setup. Vamos ver. Daqui 10 anos. Já tá... O nível tá next level já, velho. Tá iodão, meu setup. Cadeira branca com skin encartida edition. Toalhinha umedecida para fortalecer o rosto suado. Que? E a madrugada sombria? O quê? O quê? Mano, o que é esses papéis aqui, velho? É, rapaziada. Eu, assim, eu não tenho curiosidade para saber o que ele faz, né? Nesse computador, mas deve se bater uma gameplay da hora. Fui mostrar o setup e mostrei logo o quarto todo. Tem o quarto dos iodistas, que é um outro quadro também. Vamos ver. O notebook gamer. O notebook gamer não tem nada. Tá rolando a livezinha ali. A vista pobre do vizinho. O notebook gamer. O notebook gamer não tem nada. Ai, tava rolando essa fight aí. A vista pobre do vizinho. Bonito, tem umas plantas da hora ali. Aqui eu canto não gamer, né? Canto não gamer. Meu canto de trabalho. Cara, esse cara é prioridade. Difícil isso aqui, tá? Isso aqui é difícil, ó. Presta atenção. Vocês viram o que eu vi? Olha o setup gamer dele. Olha o setup gamer dele. E olha o setup de trabalho dele. Geralmente, o iodista, o que que é? Você vê, mano, a casa do cara toda fodida. Tudo rebocado. Tudo zaralhado. Não tem cama. Não tem nada. Mas você vai ver o setup do cara. Aí o PC, mano. 4K PC, 5K fonte. Eita só o setup gamers. Mano, é tudo. O cara bota LED em tudo. Esse aqui é o meu setup. O cara não tem mais nada, mano. O setup do cara é bala. Mas a casa toda zaralhada, tudo fodida. Esse aqui, mano. Esse aqui é diferente, velho. Aqui eu canto não gamer, né? Sou desenhista. Trabalho com desenho mecânico. Desenho mecânico? E aqui eu improvisei com a madeira aqui pra não cair, né? Essa bancada que eu fiz aqui. É isso. Tá bom, tá bom. Pode? Aqui eu... Uma cômoda, né? Pra guardar minhas roupas ali. Uma estrada. Aqui é onde eu guardo meus remédios, coisas... Repelente. Improvisado. Improvisado. Hum, esse... Ventilador raiz. Esse ventilador aqui, mano. Esse ventilador é o famoso, velho. Poeira na garganta. Você acorda e você... Todos aralhados, velho. Fora quando você sem querer raspa o pé aqui, a mão aqui e perde um dedo, né? Ali eu esqueci, não sei o nome disso, de pendurar a roupa. A cama aí. Que eu dei aquela arrumada agora, só pra não... Só pra não... Pra você não vir. Claro, claro. Humilde, sincero. E isso aí. Aí, ó. Tá bom. Tá aí, velho. Brabo, brabo, brabo. Esse aqui é o setup do engenheiro. Caralho, esse aqui tá bonito, velho. Setup clean de interior. Do interior. Caralho, chat, olha. Nossa, nessa fight aqui eu acho que eu matei uns 5 nesse momento. Caralho, olha. Botou até umas plantinhas. Caralho. Esse é brabo, hein? Tudo combinando. Gostei, 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 gostei. God, God, mano, Braia. Deixa eu ver a outra foto. Ó. Caralho, esse cara manja, hein? Botou até um chapéu aqui, um chapéu de palha, né? Fake? Vocês acham que isso é fake? Pô, mano, o cara editou até a minha live de hoje? Na moral, acho que não, pô. Não é fake, não. Por quê, safado? Mano, o cara editou até a minha foto, então... É. Tá faltando esse tempo, já tá... Reflexo... Reflexo do PC ali, Yoda. Não, porra, mas aí vocês são loucos da cabeça, não. Não é fake, não é possível. O cara não vai fazer isso pra quê, velho? Não é, mano. É bonito, rapaziada. Aceita, pô. Os iodistas, mano, tem que apoiar. Os iodistas tem que se apoiar, velho. Caralho, olha isso aqui. Porra, mano. Rapaziada, tá evoluindo. Eu tô falando, eu tô falando que a rapaziada tá evoluindo, velho. Daqui 10 anos vocês vão ver, mano. Os caras vão estar lá... Ei, ó, desse aqui é meu setup. Vai estar o cardado do Elon Musk, assim, lá na nave espacial, lá na Lua. O cara vai mandar lá a hashtag setup dos iodistas. Tá outro nível já, velho. Ó, esse aqui também tá da hora. Monitor novo. O que mais? Cadê? Bonito, bonito, bonito. As cores combinando com o... Como é que chama? Gabinete, né? Gabinete. Bonito, velho. Tá da hora, é. Tá da hora mesmo. Eu só... Assim, eu não vou ficar na criticância também, né? É só uma dúvida. Não me leve a mal. Qual que é a brisa de colecionar esses copos de plástico que fica fedido pra caralho, mano, quando você vai beber, velho? Fede pra porra esses copos aqui, velho. Você bebe e não tem um cheiro esquisito, mano. É só lavar. Não adianta, não adianta lavar. Não adianta. Você pode lavar, mano, 50 vezes. Você vai tomar e vai estar fedido, velho. Tô falando, velho. É a lembrança de evento, Eoda? Entendi, entendi. Cada um tem uma história a ser contada aqui. É que eu não consigo ver direito, mas tem cara de ser coisa do CBLOL aqui, né? Isso aqui ele deve ter comprado na Liberdade, em São Paulo, né? Em alguma loja ali. Isso aqui eu não sei se é do cinema, né? Tá aí, velho. Caralho, legal, ó. Legal, legal. Gostei. Tudo combinando, ó. Cadeira, microfone. Tá da hora, mano. Hoje a rapaziada tá que tá, hein, velho. Hoje a rapaziada tá que tá, mano. Ó, mais uma, mano. Olha o Ângelo. Cadê? Nossa, Ângelo. Olha a foto do Ângelo. Olha a foto. Vocês conseguem ver a foto do Ângelo, ó? Você já vê, já, ó. Já é um... Aquele avatar de anime, mano. Com o cabelo, assim, mano. Meio emo, né? Meio dark. Então ele já mexe aquela cortina, assim, ó. Preta, velho. Dá pra ver mais nada, assim. Fecha tudo, mano. Evangelion. Naruto. Boku no Hero. Rock and Roll. Aí, mano, é isso, velho. Bate Agnepri de Zé de Aço e corte sem combo. Riven, né? E vai que vai, vai que vai. E nunca mais viu o sol na vida. Mas tá aí, mano, né? Mas tá aí, ó. Bravo, brabo, ó. Botou um mousepad. Um mousepad... Tapete God. Dois, na real, né? Dois. Dois mousepad. Legal o... O... O gabinete aqui, de boa. Tá organizado, mano, ó. Quem disse aí que o Tucker é desorganizado? Quem disse? Tá safe, mano. A única coisa que eu tiraria é esses negócios que ele botou aqui. Mas ele deve colocar pra botar o pé, né? Mas tá bem organizado. Pelo menos eu achei. Meu mano... Meu mano Lazy. Meu mano Lazy. Cadê? Olha, esse aqui ele mandou bem. Eu fiz até vídeo, velho. A meta de 23 é comprar uma placa de vídeo e fazer stream. Caralho, velho. Ó. E me prendo um New World aqui. Muita luzinha, Yoda. É, bastante luz mesmo. É, eu acho que é demais, mas... Aí é cada um, né? Cada um é cada um. Deixa eu ver o vídeo que ele mandou. Mas tá bonito, velho. Tá bonito. É esse CD passando mal no gabinete, Yoda? Cadê? Nossa. Tá pedindo socorro, hein, velho. Tá pedindo socorro, velho. No antes eu ainda morava com meus pais. E no momento estou lutando para continuar morando sozinho. Fé que ainda consigo me alicerar. Salve, Lodon. Caralho, setup do inverno isso aqui, hein, mano? Diretamente do Alasca, velho. O cara botou 50 cobertores aqui, mano, na cadeira. Que isso? Cara, eu acredito no que ele tá falando. Aqui ele morava com os pais. Esse cômodo claramente é da avó dele, tá ligado? Isso nem existe mais. Você não vê mais pra comprar um bagulho desse. É o 4 em 1 aqui. Você tem a prateleira da breira, você tem a cadeira, você tem a mesa, você tem tudo aqui. Então isso aqui claramente é a mesa da Cresa, é estante. Isso aqui, mano, é pelo menos da década de 90, tá ligado? Pelo menos, velho. E aí ele foi morar sozinho, velho. Foi morar sozinho e tá aí, ó. Cadê? Setup evolução, velho, ó. Eu só não entendi qual que é a do papel higiênico, né? Eu só não entendi qual que é a do papel higiênico, mas é isso, ó. E antes ele assistia jogador de Fortnite, agora ele assiste o iodismo, né? Tá gripado. Convertido ao iodismo, velho. Olha aí. Esse aí, setup evolução, velho. Pode anotar. Salve, Yodão. Apresenta o meu setup de notebook. Deixa eu ver. Setup de notebook. Caralho! Que que é isso aqui, meu mano, Dave? Que isso aqui é uma mandala? Que que é isso aqui, velho? Da hora esse bagulho aqui, hein, mano? Aí botou um... Que que é isso também? Eu não sei o que que é isso aqui, esse bi... Mano, ele lançou um... Cara, eu preciso disso, velho. Eu preciso disso aqui. Pra fazer uma live do Eu Caminhoneiro, mano. Ouvendo o Gine Geno naquele jogo de caminhoneiro, tá ligado? Da hora, da hora. Gostei, mano. Gostei, velho. Setup do notebook, velho. Aparentemente ele investiu em tudo, menos no PC, né? Tá faltando aí um PCzão bala com monitor. O resto tá God, velho. Ele claramente gosta de jogo de corrida, né? Aparentemente. Bora, vamos ver o próximo, mano. Próximo iodista, velho. Esse aqui é o Felipe. Mais um Felipe, velho. Mais um xará. Vamos ver. Olha, mano. Ele tem a Catarina igual a minha, velho. É igual a minha, mano. Ele tem a Catarina igualzinha. Caralho, velho. Tentando lançar um tema samurai no setup. Caralho, que setup da hora, velho. Botou umas plantinhas aqui. Isso aqui é um bonsai? Tá parecendo um bonsai isso aqui, não é? Caralho, esse é dos meus, hein, velho. Esse é dos meus, mano. O verdadeiro iodista, ó. Gostei muito, velho. Gostei muito. Esse setup tá bravo, hein? Setup do samurai, velho. Na moral, esse eu gostei, hein? Bonitão, bonitão, bonitão. Parece ser um bonsai fake. Deixa eu ver no vídeo. Ele tem vídeo aqui. Olha uma katana. Sabe o que chama katana? E não katana? A gente fala errado. Mas pode falar katana. Deixa eu ver. Não dá pra ver se o bonsai é fake. Tá com cara, não? Compre um bonsai de verdade, eu, Chupingode. É que é fora também. Deixar bonsai aqui não tem como, não. Até tem, mas... Mas é isso, velho. Da hora, gostei. Gostei, gostei. Gostei demais, mano. Muito da hora. Olha, tá até um passarinho ali. Gostei, gostei. O setup do samurai, do Felipe Matheus. Muito bravo, velho. Aí você vai ver os dois monitores aqui e tal. Tô pagando ainda. Infelizmente, não tem caixa de som. Então eu tive que comprar uma caixa de som em paralelo ali, que graças a Deus tava na promoção. Só que a bicha não encaixou aqui embaixo. Então me ferrei. Aí, pra não ficar com a caixa jogada em cima na mesa... Ela tem um celular até pra apoiar o monitor, você viu? Aí a gente passou um durex aqui, ó. O durex. E aí enrolando com o Xuxinha pra ele ficar preso, ó. Não tá muito preso, mas nunca caiu. Salve, Uda. Sou programador e estou desempregado. Gostaria de me contratar pra ser seu garoto de programa... E o durex, né? Aí tá vendo? Aí depois os caras... Aí depois os Scrum Master ficam farpando os programadores, olha o que o cara fala. E da NET também. O prego tá solto. Então a gente fez uma gambiarra ali pra pelo menos sustentar. Não caiu ainda. Então tá aguentando. Note da empresa. Controle paralelo pra fazer aquela, né? Gameplay criminosa. Minha gata dormindo, pra variar. E o PC mesmo fica aqui embaixo. Pra não vazar muita bagunça. E o setup, o PC da poeira. Cara, tem um cobertor no PC? É isso o reflexo. Vazar muita bagunça. Né? Que tem a cama ali dela do lado. Tecladão. E é isso. E é isso. Pode botar esse aí também já. Setup do improviso, velho. Eu aconselho assim pra Natália, pra fechar. Natália, a primeira coisa que você tem que investir é num pano. Já pega um pano, já. Pô, dá uma passada nessa poeira aí. Pelo amor de Deus. O gato mora dentro do PC. Cara, o que que é isso? Ah tá. Falei, porra. O setup do jornalista. Acho que o cara tinha mandado... Acho que o cara tinha mandado uma foto do gabinete, velho. Uma água azul aqui. O que que é isso? Tá bebendo um Listerine. O que que é isso, velho? Não, o que que é isso, mano? O que que esse cara tá bebendo? Tá bebendo detergente? Ó, vamos lá. O setup tá nice, tá nice. Tem que dar uma passada de pano aqui também, né? Esse mousepad aqui, ele já tá encardido, olha. O tanto de gordura, mano. De suor, velho. O tanto que ele já deve ter comido nesse computador, mano. Aí bate o calor aí, sua mão, que fica nervoso, que joga com o streamer. Olha. Vai fazer um desenho aqui na gordura, no suor, mano. Já taca, já taca essa canja daqui já nesse mousepad aí, ô Chupingore. Mas tá god, tá god. Tinha no mousepad, pra mim tá god, velho. Só dá uma trocada no mousepad que tá precisando. Mas tá god demais aí, ó. Esse foi o setup que consegui comprar este ano com os três cartões que hoje me ligam sem parar. Mano, olha a foto. Esse aí fez fotografia no EAD, velho. Puta que... Eu tirando foto, velho. No começo, quando eu tirava foto pra Maya lá do Instagram, era assim, mano. Aí ficou, bom amor. Aí o sol ficava pra trás, mano. Um monte de luz, dava pra ver nada. Olha. Um bagulho... 47. Mas isso aqui é da melhorada, mas... É, é, é. Setup do Flashbang, mano. Setup do Flashbang. Mas setup tá bom. Setup tá bom. Agora que ele mandou a foto melhor, tá bom, velho. Um setup gamer feito para um fã de games. Jogando MMORPG no monitor principal e vendo a live do Yodão no monitor secundário. OBS, não liga para a mesa gamer, é só detalhe. Mano, que isso? Setup do Diarreia? O que você tá jogando aí? É World of Warcraft? Ou é Perfect World? É possível que você joga Perfect World até hoje, velho. Nossa, mano. Então botou o bagulho da internet em cima. Se fizer uma faísca, queima tudo aqui. Setup do Castor jogando e comendo a mesa. Ai, velho. Vai tomar no cu. Véi, você pode botar. Setup do Castor e ninguém ganhou, velho. Ai, velho. Passei mal. Essa aqui eu passei mal. Ai, mano. Para, velho. Rafael. Rafael. Para o setup do Castor, hein, velho. Saviodão aqui, estava o setup que montei após me certificar como Scrum Master e dar muitas consultorias. Tá. Vamos ver. Scrum Master, hein. Caralho. Tudo isso é dando consultoria? Vou virar Scrum Master, mano. Porra. É só arrastando para cima e comprando curso? Porra. Tá aí. O setup do Darth Vader, né. Olha o respiro. Tá aí, velho. Caralho, brabo demais o setupzão, ó. O livro aqui que ele vende os cursos. Setupzinho, ó. O monitorzinho do Ghost. Esse monitor aqui para bater gameplay. O Ghost do Ghost. Salve, Yodinha. Tudo bem? Tá, tá. Esse ele fez uma gambiarra aqui, mas a gambiarra boa. Primeiro pra te desejar Feliz Natal para você. Amar e a todos do chat. Um grande salve para o grupo para pessoas pobres com computadores ruins 5.0. Um salve para pessoas... Um grupo para pessoas pobres com computadores ruins, velho. Que eles virem um grupo de pessoas ricas com computadores bons, velho. Salve, Yodinha. Setupzão diretamente da varela. Usa o Note para trampar. Usa o Note para trampar, porque se se usar o PC, a tentação de bater uma gameplay criminosa é alta. Tamo junto, meu bom. Feliz Natal e Ano Novo para tu. O cara joga do estacionamento? Caralho, é o setup do Fortnite, mano. O cara fez uma escadinha aqui, velho. Ó, dois mouse ainda. Vai, fala dele. Da hora, da hora. É isso, mano. Ele vai jogando e vai vigiando, né? É o vigia da rua, pô. Deu algum melhor e já apinta. Gostei, 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 gostei. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui é a True. Dali. True Ballantines. Yoda. A outra tela não está ligada porque a placa de vídeo queimou. RS, RS. Estou juntando para comprar o PC novo e continuar a fazer lives. Feliz Natal, Yodão. Cara, pelo menos está abençoado aqui, né, velho? Pelo menos está abençoado ali. Talvez seja cancelado agora, mas eu vou ter que falar porque é a minha opinião. Cara, às vezes eu não tenho dinheiro ainda para montar um setup bala. Com um PC bom, com uma mesa boa. Mas, irmão, você tem a possibilidade de deixar pelo menos limpo, né? Pelo menos limpo, velho. Pelo menos limpo, é o mínimo. Destaque para a mesa cor de abacate. É o mínimo, velho. Mas está aí, mano, está aí. Isso aqui eu nem sei o que está acontecendo. Isso aqui, o que deve ter de poeira aqui dentro, irmão? O que deve ter de poeira ali dentro, eu não sei, velho. Mas esse é o setup, velho. Ele tem a mesa da Cresa, né? Eu sou hater. Para quem não sabe, eu sou hater disso aqui. Mas é o que ele tem, né? Então faz parte. Mas eu não consigo, mano. É só ajoelhada na mesa, quebra tudo, né? A cadeira está pegada, né? O tanto que já deve ter, né? Raspada ali também. Setup tamanho inocente. E ele tem um pôster do Homem-Aranha aqui. Olha como é que eu sou detalhista. Eu sou observador, na verdade, né? Mão de dinossauro. Cú de lixa. Vê que o mouse tem um telefone. Caralho, esse mouse é suave até. Esse aqui é suave, pô. Falta os Transformers. Mas é, tem um telefone. Se quiser fazer a ligação ali, faz, né? Demorei muito tempo para conseguir esse PC. Já está desatualizado. Mas acredito que um dia vai ficar melhor. Obrigado pela oportunidade. Cara, hoje em dia é assim, né? Você compra o PC, o ano que vem já não é o melhor, né? Se pegar o melhor PC, hoje em dia já não é o melhor, né? Hoje em dia, tipo, daqui a um ano, vai ver a coisa melhor já. Tá aí, então. Tá aí, então. O PC, televisão, né? É a famosa TV setup. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá de boa, tá de boa. É o PC God aqui. Ó, os bonequinhos, foto da mulher. Esse aqui eu não sei o que é isso. Tá bom, tá bom. A câmera não tá ajudando muito, né? Mas tá. Mais um Darth Vader. Às vezes a galera tá meio cansada, né? setup da Sarah, registro do meu cativeiro cor-de-rosa. Nem tá um lixão. RS. Cara, uma dúvida antes de ver esse vídeo. Quando vocês, tipo, vocês estão digitando, sei lá, no WhatsApp, no Twitter. Aí alguém escreve alguma risada. Tipo, hahaha, você lê hahaha. KKKKK, você lê kkkkk. Quando a pessoa manda RS, RS, RS. Como que você lê? Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, Sarah do céu. Nossa. Nossa, quanta informação, velho. Dá pra fazer uma live só nesse vídeo, velho. Tá clean. Mano, é sério. Vai ficar meia hora nesse vídeo aqui, velho. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. Clean do clean. Puta merda. Tá aí, então, né? O setup da informação aí. Setup da acumuladora. É caneta pra todo lado, velho. É pincel, é lápis, é desodorante. Aí tem o Digly Puff aqui. Um negócio, um monte de pôster do Goku no Hero. Do Minha Academy. O Academy. É isso aí, velho. Tá até um verde ali do lado. É, mano. O que que é isso aqui? Eu não sei o que que é isso. Tá aí, velho. Todinho. É. Tava, Viodinha, a segunda vez aqui. Na última só tinha algumas peças do PC. Mas eu não consegui montar ele. Dois meses atrás. Olha aí a evolução. Foi porque trabalhei suado? Não. Foi porque me esforcei? Não. Foi apenas o Yodismo only. Y, Y. Eu vou mostrar meu setup raiz. Setup dos Yodistas tá aí. Yoda acabou de perder no LoL. Teotou e quitou provavelmente. Então, nada que seja muita surpresa. Aqui tá o meu PC. Ele foi montado durante a pandemia. Então eu peguei um pouco em caro, mas valeu a pena. Roda os jogos que eu quero, então tá aí. Aqui tá o teclado meu. É o da Hypex que eu comprei. É... Por causa do Yoda também, eu resolvi comprar. Aqui meus mouses. O teclado da Hypex, hein? Foi um real. Que eu peguei lá numa... Um real? Porra! Se fizesse, hein? E esse foi meu amigo que me deu. Disse que era o original, mas é Paraguai. Foi menos de um real também isso aqui. Aqui tá o meu PCzinho. Aqui eu controlo as cores. Ó, ó, vai. Fala dele. É, a câmera tá querendo focar, mas é o que tem. Como podem ver. Meu quarto não tá arrumado, então... ...nada armada, que é 100% no improviso, então... Tá aí. Não, improv... O que é improviso? Olha a desculpa do Yodista. O bagulho tudo desorganizado, tudo desarrumado. Ele fala... É tudo no improviso. Que improviso, cara? Improviso é quando você não tem um negócio e você tem que improvisar algo pra... ...pra tirar o que você tem, tá ligado? No que é, velho? Que improviso? Armada, que é 100% no improviso, então... Tá aí. Estamos no limite aqui, ó. Foi basicamente mais de 5 mil reais. 5 mil reais a cadeira. É muito raro encontrar nessas cadeiras hoje em dia. É mesmo. Então, tá aí. O PC do Yodista. Bom, 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 bom. Hashtag Yodami, dê um... Nossa, essa hora que eu tava fazendo live, eu tava farmando muito, velho. Headset, que eu não tenho. Eu escuto pelos... Vai ter no bazar, vai ter no bazar o headset, meu mano. Só continuar assistindo aí que dá pra resgatar. Muito triste. A câmera nem que ela quer enfocar, mas é a vida, né? Tudo bem, irmão. Então, é isso. Esse é o meu quarto. E o meu setup. Valeu. 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 Pera. Valeu. 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 Ah, não do céu. Sudoeste os raiz. Não sei se ele cortou um porco ali, velho, por causa do Natal. Esse ri dele. Calma aí, deixa eu pedir. Valeu. Valeu. Tá aí, então, mano. Bravo, bravo, bravo. Setup da hora do Emanuel Juro Carvalho. Tá aí. Ele mandou as fotos também aí, ó. Mandou as fotos. É, mandou bem, mano. Mandou bem. Brabo demais, velho. Setup do porco, velho. Deixa eu ver o último, vai. Vou ver o último aí. Cadê? Vou ver mais um, vai. Vou pegar um alertório aqui, que eu acho. Vou pegar um alertório aqui. Vou escolher um alertório. Cadê? Aqui. O que é o número 48 aqui, velho? Sai dele, rapaz. A gente faz a live dos donates. Ioda, eu tenho mouse no bazar. E aí a gente vai escolher. Lembrando que o vencedor, além de ganhar o cupom de 90% de desconto da Ballantines no site deles, vai ganhar 250 reais, meu, no PIX. Ioda, você fica muitas horas no computador? Você utiliza alguma lente de contato? Não. O que recomenda? Não. Eu não utilizo nada, ô Paula Tejano. Setup do PIXAS. Nove meses, seu dinheiro. A criança nasceu, qual vai ser o nome? Não, isso não existe, cara. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é meme, pô. O que é isso aqui, velho? Setup do Torcicolo? Salve, Udão. É possível. Me inspiro muito em você e meu sonho era ver seu react. E o dismo for ever. Pepo Ioda. Setup da escoliose? Até a cadeira tá triste, né, velho? Até a cadeira tá triste, mano. Vai, vambora, velho. Vambora. Tá aí. Esse aí também vai, velho. Setup da cadeira triste. Vai, velho. Cadeira triste. Espero os mods aí botar todos os setups. O chat vai escolher cinco. Eu vou escolher cinco e o chat vai escolher um. É isso. Tchau. Tchau.